Oi, eu andei pensando sobre uma tua relação e eu acho que já não tem nada de certo Tu és um novo rapaz, eu gostei muito de ti e adoraria que a gente continue a ser Meque, meque pessoal, daqui quem fala é o Anônio, é isso mesmo, não vou me identificar Mas aqui eu só vim passar para anunciar que este vídeo será um pouco diferente Porque eu venho aqui dar uma boa notícia a todos vocês que são seguidores desse canal, o canal Manoel da Costa Em breve haverá um sorteio de duas skins no canal Esta fase de sorteio, este concurso, este desafio vai ter início no dia 9 e vai terminar no dia 15 com a divulgação dos vencedores Então, se tu quiser ser um dos vencedores desse skin que o canal vai oferecer Primeiro, tu só tens de ser inscrito no canal e em segundo, tens de ser seguidor do Manoel da Costa na rede social Instagram Esse sorteio será feito da seguinte forma Os dois seguidores que trouxerem mais inscritos para o nosso canal ganham cada um uma skin Mas atenção, só tem que ser mesmo novos inscritos reais e participativos E para garantir isso, cada novo inscrito deverá comentar na live ou em um dos nossos vídeos anteriores a seguinte frase Vim pelo aquecido do nome daquele que o convidou Vale aqui avisar que se estes novos inscritos forem falsos ou se nós detectarmos alguma irregularidade Automaticamente este concorrente será retirado do sorteio Porque o aumento do número de inscritos será monitorado pelo nosso canal através de algumas ferramentas que nós temos Só me resta aqui agora a desejar boa sorte a todos vocês Não esqueçam pessoal, quem quiser ser o vencedor de uma dessas skins Inscreva-se, é só cumprir com os dois passos lá em cima que são muito fáceis Então, não esqueça que quanto mais partilhar nosso canal e mais inscritos tu trouxeres por nosso canal Também mais chances teres de ganhar Então, até lá, vemos no DH, bora! Tchau!